E é assim que esse maravilhoso Camaro que se dirige um V6, não é não? Eu te odeio! Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o aleijadinho mais sexy no Brasil, então já deixa aquele like, comenta qual carro você mais gostou do vídeo, quantos likes? 1.000 likes esse? Não. 1.500? Não. 2.000 likes? Eu dei errado essas perguntas. 12 likes. É, é. Se a gente chegar a meta de 12 likes, o Barbara vai ter que dar uma cambalhão no meio da avenida. Ah, isso é brincadeira velho. Atuação Cúbia! Ah, 12 likes! 12! Tamo junto! Se inscreve no canal, se inscreve que a gente já está chegando a 200 mil, falta acho acho que 18 mil quando a gente está gravando agora, então a sua inscrição vai ajudar bastante. Fechou? Tamo junto e bora pro vídeo! Você sabia que essa Rural que acabou de passar da Mercedes é biturbo? a Rural biturbo? Rapaz! O barco é brabo, fio! É verdade! A Rural biturbo? Pronto! Ah, preso f***! Não! Não! Amém! Um! 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 O que é isso? Rapaziada, vocês viram esse SVJ entrando aqui? Agora eu vou mostrar pra vocês a diferença entre o Barba gravando que vocês acabaram de ver E a diferença de um tetrapléxico de merda gravando pra vocês verem Chegou o Uber, né? Ela é um lixo 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 Pega a foto Ela é um lixo Ela é um lixo Ela é um lixo Ela é um lixo Uma parte pra lá Uma parte pra cá Uma parte em reta acelerando Tá baratinho, né? Ela é um lixo 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 Pra andar em São Paulo É só assim Vai ficar preparando O editor nem precisa tampar a placa Aí ó, trabalhando de graça Vai pagar mais barato esse vídeo E aí Comenta aí, rapaziada, mais nova ou mais antiga? Eu vou na mais antiga, velho. Eu não gosto dessas híbridas elétricas aí, não. É raiz. Eu gosto de raizão, é. Raizão, raizão, raizão. Você também vai lá de trás? Vou lá de trás. Tô com você. É a verdade, não minto. Eu tô com você. Eu tô com você. o que você vai fazer a brincadeira? você é sério que você vai abrir cadeira . 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 É assim que esse maravilhoso Camaro que se dirige um V6, não é não? Eu te odeio! É que não, é um V6, não é? Não, é um... Bom galera, é assim que se dirige um Camaro. Como você é burro... Opa! Opa! Pega foto? Caralho mano, veio até os caras do exército pra tirar foto no carro. Olha lá! Olha isso! Mano! É louco! É louco! Absc aside... Gu Sage... ... Marmontas do fluxo naợiwo... Opa! Opa, 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 o Ah mano, sai da frente Os caras já não veem Mas uns lá no outro não se toca Ah sai da frente hein mano, uma p*** Poxa, velho Vê esse cara, pelo Pargrave? Eu queria comprar aquela bola de 3, que eu tô com óbvio Eu não entendo isso aqui Opa! 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 Olha lá! Olha lá! Olha lá! Você vai embora só porque o Tico chegou? Fala! Fala na cara do Tico Fala! 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 Fala!